Boa tarde, meus amores! Como que vocês estão? Eu tô bem, meus amores? Aqui, meus amores, pra quem não me conhece, eu me chamaria da Guilmada Marcena. Também, meus amores, eu peço a todos vocês que ainda não são inscritos, que se inscrevam lá no meu canal, mãe e filha, meus amores, que eu ficarei muito grata. E compartilhe os vídeos, curte lá, que eu vou ficar muito feliz e muito grata a todos vocês. E eu agradeço desde já a todos vocês e a todos os meus inscritos. Hoje, meus amores, vou fazer um bolinho de tapioca. A tapioca, meus amores, do bolo que eu vou fazer, não é aquela tapioca fininha, é a tapioca granulada, meus amores, que eu vou fazer hoje o bolo. E o bolo não vai ao forno e não vai ovo, meus amores. Aqui, eu peguei a bacia aqui, meus amores. Eu vou amostrar de perto pra vocês aqui, passo a passo, meus amores. Tá a bacia aqui, meus amores. Aí, aqui tem, meus amores, a tapioca que eu falo. Pó-vilho. É assim, granulada, meus amores. Um pó-vilhozinho granulado. Fazer o bolo. Aí, eu vou adicionar ele aqui nessa bacia, meus amores. Aqui, ó. Aqui é 500 gramas, meus amores. Aqui é um saquinho. Vocês estão escutando aí, meus amores? É a perereca, uma rãzinha que tá rapando o cuia ali, meus amores. Aqui tá muito pra chover, que aqui em São Paulo sempre chove bastante. E tá de chuva, meus amores. Tá raspando ali uma rãzinha daquelas. Aí, tá aqui, meus amores. Vou colocar aqui. Vou pegar uma colher bem aqui, meus amores. Peguei a colher aqui, meus amores. Aí, tá? Aqui. Aí, eu vou mostrar pra você aqui, meus amores. Aí, tá? O leite aqui. O leite, eu coloquei... Coloquei aqui na vazia, meus amores. É 700 ml. Coloquei de leite aqui. Aí, eu vou esquentar ele. Deixei ele bem quente. Pra mim adicionar... Aqui na massa. Tá, meus amores? Eu vou colocar ali. Vou ligar o fogo. Vou colocar ali. Aqui, meus amores. Eu peguei a forma que eu vou colocar, né? Aí, aqui eu coloquei um fiozinho de óleo, meus amores. Aqui, ó. Aí, eu vou passar, ó. Ela todinha coisa pra na hora de se informar, meus amores. Se exulta a forma de vocês. Ou com óleo ou com margarina. Se exulta bem untado mesmo. Passa bem passado, meus amores. Na hora de virar. Não fica ruim pra virar. Porque aí, como eu já falei pra vocês, meus amores. Esse bolo não vai ao forno. E não... E não coloca ovo, meus amores. Vou amostrando passo a passo pra vocês. Vocês ou tá a forma ou com óleo. Ou com margarina ou manteiga, meus amores. Deixa bem passadinha. Espaço, precisa bem passadinha. Porque na hora de virar... Aí, eu coloquei aqui o leite já. Aqui no fogão pra esquentar. Esquentar o leite, meus amores. Aí, agora eu vou adicionar lá no leite, meus amores. Quatro colheres de açúcar. E uma pitadinha de sal. Vou adicionar lá no leite. Passar aqui. Passei aqui na minha, meus amores. A forma. Aqui, meus amores. Tem um açúcar. Quatro colheres de açúcar aqui, meus amores. Aí, eu vou colocar aqui no leite. Tá aqui no leite, meus amores. Agora, eu vou adicionar também, meus amores. Uma pitadinha de sal. Olha só, meus amores. Pitadinha de sal. O leite já tá quente. Parece que vai passar mais um tempo. Vai ficar super quente. Aqui, meus amores. Já botei aqui a bacia. Tá o leite aqui, meus amores. Já tirei o leite. O leite aqui. Agora, eu vou acrescentar aqui na massa, meus amores. Aqui. E aqui. Agora, eu vou mexer um pouco, meus amores. Mexer um pouco e vou deixar ela descansando, meus amores. Por dez minutos. Dez minutinhos. Vou deixar ela descansando. Aqui. Aí, depois, eu volto com vocês, tá, meus amores? Meus amores. Já se passaram os dez minutos. Como eu falei pra vocês, nessa massa aqui, meus amores. O leite quente já puxou. Já puxou a massa doidinha nessa massa. Agora, vamos acrescentar, meus amores. Vamos acrescentar aqui, ó. Um leite de coco. Meus amores. Uma garrafinha de leite de coco. Vamos acrescentar aqui, meus amores, na bacia. Também, meus amores, vamos acrescentar meia caixinha de leite condensado, meus amores. Aqui. Também, meus amores. Vamos acrescentar aqui, 500 gramas de coco ralado. Mais de 500 gramas de coco ralado. Que eu coloquei a mais, meus amores. Aí, agora, meus amores, vamos mexer essa massa. Vamos mexer essa massa bem mexida, meus amores, tá? Unir esse cortudinho novamente na massa. Vocês mexem bem, meus amores. É um cheirinho agradável, meus amores, aqui, do leite de coco. Com o coco ralado. Como eu falei pra vocês, meus amores, no leite, que eu coloquei 700 gramas de leite pra esquentar, eu acrescentei lá 4 colheres de açúcar. E acrescentei a pitadinha de sal lá no leite. Vocês mexem bem, meus amores. Eu vou mexer aqui bem, depois eu volto com vocês. Tem que mexer bastante a massa. Mexer a massa bastante, meus amores, aqui. Meus amores. Eu já bati, ó. Fica essa textura, essa massa, meus amores. Agora eu vou botar na forma. Aqui na forma, meus amores. A forma que eu já mostrei pra vocês já tá lutada com óleo, meus amores. Vou acrescentar aqui agora, meus amores. Aqui, meus amores. É delicioso, meus amores. Esse bolinho é um show de bola. Aí, depois, meus amores. Vou terminar aqui, acertar. Eu vou botar na geladeira. Por uma hora, meus amores. Um até, o máximo, duas horas, meus amores. Vou pegar uma coisa aqui pra me acertar direitinho, meus amores, aqui. Acertar aqui, meus amores. Fica bem bonito. Bem lisinho. Vou deixar bem lisinho. Tá? Bolo de polvil granulado, meus amores. Polvil tapioca. Granulado, meus amores. Fica bem saboroso, meus amores. Aqui, vou deixar por uma hora. Ou até duas horas, meus amores. Na geladeira. Aí, depois, eu volto com vocês. Pra mostrar o final dele. Quando eu tirar, finalizar com vocês. Olha só, meus amores. Olha o jeito que ficou. Ajeitei aqui, ó. Agora, vou botar na geladeira. E vou deixar as horas passar, né, meus amores. Meus amores. Voltei. Já se passaram uma hora e dez, meus amores. Se passou lá uma hora e dez na geladeira. Já se passou. Agora, vamos virar aqui. Pra vocês verem, meus amores. Olha só, meus amores. Tá bonito, tá, meus amores? Vamos ver se vira, meus amores. Vamos virar aqui. Vamos ver. E aí, meus amores. Olha só, meus amores. Saiu, meus amores. Virou, meus amores. Olha. De pertinho pra vocês. Tá muito lindo, meus amores. Agora, meus amores. Como eu falei pra vocês. Eu vou acrescentar aqui, meus amores. Tenho. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Aqui tem, meus amores. É o resto do leite condensado. E eu vou colocar aqui. E também tem o resto do coco ralado, meus amores. Que eu vou acrescentar aqui em cima. Aqui, meus amores. Aqui, meus amores. Deixar aqui. Aqui eu vou colocar assim, meus amores. Olha só. Pra ficar mais gostoso ainda. Mas isso aqui é opcional, meus amores. Só se vocês querem colocar mesmo. Só eles. Sim, simples. Fica maravilhoso e gostoso. É opcional. Esse aqui e o coco. É uma delícia, meus amores. Aí, agora, meus amores. Só acrescentar um pouquinho de coco. Vou colocar aqui. Olha só, meus amores. Vou colocar aqui, meus amores. O resto do coco. Fica bem gostoso, meus amores. Prontinho, meus amores. Coloquei aqui. Aqui tá, meus amores. Bolo de tapioca agranulada, meus amores. Sem forno e sem ovos, meus amores. Sem óleo. Sem margarina. Muito apetitoso, meus amores. Que nem diz. Porro, né? Muito delicioso mesmo, meus amores. Olha só, meus amores. Essa delícia aí. Espero que vocês façam na casa de vocês, meus amores. Espero que dê certo. E que vocês façam aí mesmo. Quem já fez, deixa nos comentários lá, meus amores. Se você já fez, já gostou. Se você ainda não fez, faça lá e fala pra mim também. Que fez e deu certo, meus amores. E até o próximo vídeo, meus amores. Todos ficam com Deus. Tchau, tchau.